Saudações, investidores! Bitcoin agora com a tela 63.500 dólares. Bitcoin que está lutando para romper o 64k depois da abertura do S&P 500 em leve alta. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, dois recados rápidos, caras. Não esquece de dar essa moral aí, se inscrever no canal que a gente está quase batendo 100k, tá bom? Então, se você não for inscrito, ajuda a gente a bater essa meta mais rápido e se inscreve aqui. Outro ponto importante, se você não viu o vídeo ontem falando sobre 6 altcoins que eu acho que ainda estão baratas, que ainda dá tempo de comprar, não deixe de, depois desse vídeo, dar uma olhada aqui no vídeo de ontem, tá bom? E mais importante do que as altcoins é a ideia inicial do vídeo onde eu explico a questão do caixa infinito que vocês vivem brincando aqui nos comentários. Eu expliquei, eu acho que ficou bem claro o que é esse caixa infinito, como a gente consegue ter esse caixa infinito, beleza? Então vamos lá, caras. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin. E no Bitcoin, caras, eu quero começar lembrando para vocês que no semanal, caras, a situação continua muito boa no Bitcoin. A gente está num padrão de continuação da alta aqui, isso me parece uma bandeira gigantesca. E a gente precisa entender que se o preço faz esse pivô de alta no semanal, caras, não tem muita coisa para segurar a gente, além da região da máxima histórica, beleza? Então eu acho que esses 65 mil dólares é uma zona de resistência importante. Passou daqui, provavelmente a gente vai brigar próximo da máxima histórica. E é aquela coisa, caras, a gente está há muito tempo consolidando, mais de 200 dias de consolidação, sendo que no momento a gente está vendo as altcoins perdendo valor em relação ao Bitcoin, caras. Eu acredito que a próxima vez que o Bitcoin romper a máxima histórica, as altcoins vão começar a correr muito, tá? Algo parecido com o que aconteceu no último movimento, na última bull run, né? A gente teve, num primeiro momento, o Bitcoin ganhando valor, e quando a gente rompou a máxima histórica, os 20 mil dólares com força, que foi no final de 2020, aí sim a gente começou a ver as altcoins performarem muito bem, as altcoins performarem melhor do que o Bitcoin. Então, sinceramente, caras, eu não acho que isso está distante de acontecer, e eu acredito que dificilmente a gente vai ver essa dominância do Bitcoin acima de 60% por muito tempo, tá? Eu acredito que a gente vai sim bater nesse 60%, mas que a gente não deve ficar muito além disso, né? Então, eu acredito que sim, é um ótimo momento para estar exposto nas altcoins, porque esse próximo rompimento deve gerar um movimento muito forte nelas, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que no 4 horas aqui, a gente já assumiu uma tendência de alta, né? Então, a situação no 4 horas me parece interessante, e eu acho que a gente precisa segurar a região dos 59 mil dólares, tá bom? Perder os 59 mil dólares seria um péssimo sinal no curto prazo, a gente estaria formando um pivôzinho de baixa, o que seria muito ruim. Porém, ao mesmo tempo que no curto prazo seria ruim e poderia levar a gente para testar de novo o fundo 52, é justamente essa região que eu cogitaria novas compras no longo prazo, tá bom? Então, estamos estudando muitas altcoins aí, se a gente volta abaixo dos 59, abaixo dos 60 ali, provavelmente a gente vai ter comprado essas altcoins pensando no longo prazo. Então, na minha opinião, caros, é o que eu fico de olho, o rompimento dos 65, praticamente, deve fazer a gente ir para a máxima histórica, ao mesmo tempo que se romper os 59, a gente deve ficar mais algumas semanas consolidando, e a partir daí a gente pode sim ter novos investimentos aqui, estamos estudando novas altcoins como potenciais oportunidades, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês aqui, o S&P 500, tá? Os futuros do S&P 500 abriram em leve alta, nada demais, mas é bom para mim isso, tá? Afinal, a gente está consolidando na máxima histórica, acima dos topos anteriores. Então, é muito bom, tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 abriram com uma leve alta, né? Então, a gente entende que, pô, os 5.700 pontos, a gente está conseguindo se manter nessa região, é um bom sinal, tá bom? Vamos ver como que a gente vai ter a abertura dos mercados mesmo amanhã. Não se esqueça, essa semana, na sexta-feira, a gente tem o PCE, tá bom? Então, dados de inflação importantes na sexta-feira, que devem fazer a gente, o mercado, dar dicas para o mercado, se a gente vai ter um próximo corte de 0,25 ou de 0,5. Vocês podem ver que o mercado está completamente indeciso. 51% acreditando em um corte de 0,5, mais um corte de 0,5, 49% acreditando em 0,25, tá? Então, esses dados de inflação devem dar aí para a gente uma noção um pouco maior disso, beleza? Outro ponto importante que eu posso sacar para vocês aqui é na análise de sentimento, tá bom? Então, na análise de sentimento, neste momento aqui, a gente pode ver que a situação é boa, tá? A situação é boa para o Bitcoin. A gente tem que, quando o preço está consolidando, só um segundo, quando o preço está consolidando, a gente está vendo o Open Interest cair, né? Então, quando a gente, por exemplo, estava corrigindo ali, a gente foi até os 62.300 dólares, repara que o nosso Open Interest, ele cai também, cara. Ou seja, não tem interesse pela queda. O interesse que a gente vê é pela alta, tá bom? Então, a gente tem um rompimento confirmado no curto prazo aqui. Temos um Long Short Ratio abaixo de 1 em 0,87. Então, isso é um bom sinal. Eu acredito que sim, a gente deve fazer o rompimento dos 65 mil dólares esta semana. Estou otimista, tá? Olhando para cima. Porém, outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que, ao mesmo tempo que a gente está otimista, a gente também olha para fazer realizações de lucro pontuais, tá bom? Então, nos últimos dias, a gente vendeu uma ou outra altcoin, rebalanceando um pouco da carteira, fazendo um pouco de caixa, né? Justamente por isso que a gente consegue fazer um caixa infinito, porque quando os preços sobem muito, a gente realiza lucro, correto? Então, eu vejo uma situação positiva para o Bitcoin. Acredito que essa semana a gente deve fazer o rompimento dos 65 mil dólares e que a gente pode sim ter um movimento para ir buscar as máximas históricas aí nas próximas semanas. Beleza? Para finalizar, falando um pouco sobre ordens de instituições aqui, a gente está meio assim numa terra de ninguém, tá? Uma pressãozinha, até os 65, ao mesmo tempo que a gente tem algumas ordens de compra de 62 mil e 300 até os 61 mil e 500 dólares. Eu acho que a situação é boa, cara. Se a gente precisa romper esses 65, até os 65, você pode olhar para fazer uma ou outra realização de lucro. Passou dos 65, eu vou segurar a mão, porque a gente deve ver o Bitcoin no 70 e ir à máxima histórica rapidamente. Beleza? Então, muita atenção aos 65, me parece a zona mais importante. Show de bola, galera? Então é isso. Não esquece de deixar o like dessa moral, se inscreve aqui e vê o vídeo que a gente soltou ontem que está muito legal. Valeu? Um forte abraço e a gente se vê. E aí